Música Karina, de 23 anos, é deficiente visual. No semestre passado, ela terminou a faculdade de serviço social e de lá pra cá procura emprego na iniciativa privada e também estuda para concursos públicos. Divisão silábica e acentuação gráfica. Além da leitura em braile, Karina usa programas de áudio para estudar com o computador. Dois técnicos judiciários. Estudou arquipane. Ela se diz preparada para o mercado de trabalho. Aguarda oportunidade. Apesar da nossa limitação, a gente também tem que ter oportunidade igual a todos, já que a gente também estuda, a gente corre atrás, então a gente tem que lutar mesmo, tem que fazer valer essa lei. No Brasil, uma lei determina que empresas com mais de 100 funcionários preencham de 2% a 5% das vagas com trabalhadores deficientes. Além disso, os patrões só podem demitir o portador de deficiência sem justa causa se for preencher o mesmo cargo com outro deficiente. A Justiça do Trabalho condenou o HSBC a reintegrar ao quadro de funcionários da empresa um trabalhador com deficiência demitido sem justa causa. De acordo com o processo, o banco não preencheu o cargo que era ocupado pelo rapaz com um empregado em condições iguais ou semelhantes, ou seja, também portador de deficiência. Além de chamar o trabalhador para reassumir o serviço, o banco terá que pagar os benefícios que ele deixou de ter durante o período fora do trabalho. O banco não conseguiu provar que preencheu aquele cargo especificamente com uma pessoa das mesmas condições. Ele alegou que tinha em seus quadros o número de funcionários necessário para garantir o cumprimento da lei. Então, nesse sentido, o tribunal mandou reintegrar esse funcionário, inclusive com os benefícios que ele deixou de receber enquanto ficou afastado.